DJ Victor Fuma no minha bucha na madruga Breca, breca, breca que tá vindo viatura Calmou que os cara tá na maior loucura Napa toda suja e travado de tanta púria Fuma no meu free, ding, ding, ding Mas não vem pra discriminar que eu também já fiquei assim Travado e paralisado com medo até de mim Tipo assim Pergunta pros menolas da favela Quanto que eles ganham com droga portando peça Depois pergunta pros boys de outra quebra Quanto que eles gata com droga na mesma quebra Situações a serem analisadas Ocasiões aproveitadas ou desperdiçadas Reviravotas que o mundão daí não para A cota agora é de rebota e a munição tá nos velhos e as palavras Compa de jingle e as vezes me sinto o mestre distinto E aprendo com o esperto longe do erro Foito! Em jogo do timão eu grito Voôôôôôôôô! Se ela senta por cima eu grito Voôôôôôôô! No frente uma na agulha Mente a frente, mas teve o processo tudo Não foi do nada, do nada, nem chuva Minha mãe fala, beijo, se cuida Eu sou na terra da garoa, com nós é chapa na bobina Eu sou criado, vida louca, e a liderança predomina Eu sou na terra da garoa, com nós é chapa na bobina Eu sou criado, vida louca, e a liderança predomina Mas não vigiei, droga pra caralho, pinga pra caralho Mulher pra caralho, calma que eu chapei Tive que rever meus dados, vendo onde que eu tinha errado Localizado, eu comecei, mas comecei mudado E dessa forma eu fui focado, tudo começou quando eu mandei a te obrigado Meus tuta chegou, mandou pesado e confirmaram Tá de lá pra cá, tá ligado, só marchando o cavalo Eu sou na terra da garoa, com nós é chapa na bobina Eu sou criado, vida louca, e a liderança predomina Eu sou na terra da garoa, com nós é chapa na bobina Eu sou criado, vida louca, e a liderança predomina Deixa assinado aí, a nossa referência é mano pra o Racionais MC Pra sempre nós segue daqui, no certo e no correto pros maloca poderem ouvir Aí, no final, aí no final, não precisa do refrão não Só deixa eu dar um salve mesmo, todos maloqueiros aí Da cena do rap, do trap, do funk Daquele jeito que nós tá ligado, acostumado, vitimizado Tamo junto, sincero, leal e verdadeiro Abração de maloqueiro DJ Vitor 1, 2, 3 Quer os melhores lançamentos? Vou te falar, autêntico CA Se inscreva já